Os meus últimos 22 meses foram mais longos do que a minha vida inteira. 22 meses desta pandemia com a vida virada do avesso na maior parte das vezes e comigo a tentar endireitá-la sempre. É um fogo que arde sem se ver, mas que eu sinto em cada um dos meus passos. É uma sociedade repleta de hipocrisia, falsos mandamentos, falta de humanidade. São caminhos repletos de nada quando a natureza nos dá tudo. Mas então, porquê ficar? É só fazer que a nossa mãe da Back Heaven está aqui a gravar-nos e demos muito trabalho, portanto... Demos muito trabalho, peraí-nos, coitada. O que houve? Não houve? Não, está a te vestir de casa. Olha, desde a alcoológica. Fiquei rica na pandemia, é só para vos avisar. Rica de coração. Eu fiquei uma rica pessoa. Acho que sim, acho que os meus colegas podem dizer que eu tenho uma rica pessoa. Ah, eu também. Porque o inverno não vai durar para sempre. O sol quando nasce é para todos. Ouço dizer isto desde que existo, mas não é verdade. Ou melhor é. O sol, estrela que nos ilumina, esse sim é para todos. Mas o significado daquela frase, a prosperidade que existe para ser partilhada, não, essa não é para todos. Foram 22 meses muito complicados. Vi amigos se suicidarem. Vi famílias a passar fome. Vi o meu trabalho a desaparecer. Vi a liberdade a ser arrastada pela lama até não mais sentir vontade de se levantar. Vi os homens a virarem-se uns contra os outros. Mas mais importante do que isso, vi aqueles que se escondem atrás de todos os cenários de terror que vivemos hoje, sorrindo. Agora, vejo a humanidade a morrer. Já o disse algumas vezes, a história é cíclica. É um pouco como os nossos erros. quando não os aprendemos, eles repetem-se. Uma e outra vez. Eu sou apenas uma entre milhões de pessoas que sofrem com esta situação e que não sabem simplesmente o que é onde mais fazer. A única coisa boa, pelo menos no último ano, foi ter começado a olhar à minha volta. Foi ter sentido vontade de partilhar as histórias que sabia. Foi ter conseguido olhar. para os pequenos animais que passam por nós. Para as grandes falésias à nossa volta. Para o mar. Para as flores. Para tudo. E tentar esquecer que uma grande dor está a traspassar a sociedade humana. Com todas as histórias que eu já ouvi e aprendi, eu não tenho uma resposta para vos dar. Eu não sei como vamos sair desta situação. Eu não sei quando é que será, quanto mais tempo estaremos nela. Não sei o que é que vai acontecer ao nosso futuro. não sei quantos de nós iremos sobreviver. Por isso, vou continuar a olhar à minha volta para não perder nada do que a natureza tem para me oferecer. porque um dia as respostas irão chegar. para não perder nada. Obrigado.